Olá, que tal? Oi, gente! Olha aqui, eu estou hoje com a maravilhosa Joelma, e a brincadeira vai ser o seguinte hoje no meu canal. Perguntas que ninguém nunca fez. Eu espero. Ela tá me assustando, gente. A notícia não tá normal. Eu tomei muito tacacá. Eu vim aqui tomar... A minha entonação é super boa. A notícia não tá normal. A gente tá no restaurante, e aí agora a gente vai fazer uma brincadeira, que são perguntas que ninguém nunca fez a Joelma. Feijão por baixo ou feijão por cima? Como assim, gente? Tem gente que põe o feijão embaixo, tem gente que põe o feijão em cima. Ah tá, pelo amor do amor. Não, eu acho que eu que tô pirada. Pode ser o açaí, então, no lugar do feijão. Feijão? Vou assim lá, né? Ela põe por arroz ou feijão? É, eu põe por cima. Por cima. Por cima. Você faz xixi no chuveiro? Claro. Uma coisa super normal. Eu ensinei a minha filha que não pode. Por quê? Porque eu achava que não podia. Depois... Aí um dia... Um dia ela veio fazendo, ela falou, mãe, mas você faz. Eu falei, ixi... Perrou. 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 Perrou, né? Pode fazer, pode fazer. Beijo com pegada ou beijo carinhoso? Os dois. Os dois? Claro. Tem que ter pegado e ser carinhoso. Tem que ter pegado e ser carinhoso. Claro, gostoso. Então tá bom, gostoso. Começa com carinhoso, pega e volta de novo. Ah, Tiago. Ela é das minhas. Uma música que não sai da sua cabeça, só que não vale a sua. Uma música. Marcou minha adolescência. Pode ser. Life is the moment, the space, when the dream is gone, it's a lonely place. Essa música é linda. Olha a gente, ela arrasa. Olha, você fala super bem inglês. Não falo nada. Tá falando aí. Não entendi nada, mãe. É decoration. Não é inglês, não. É decoration. É decoration. Calcinha, fio dental ou calcinha de vovó? Calcinha, fio dental, calcinha... Eu uso todas, gente. Eu uso calcinha de vovó pra dormir, calcinha fio dental pra roupa mais específica. Eu uso todas também. É, mas calcinha de vovó pra dormir, vai daí. É bom demais. Quando tá sozinha, né? Claro. Sozinha, calcinha de vovó, aí combina, senão não dá certo. Você dorme com meia ou sem meia? Sem meia. Sem meia, gente. Dorme com o pezinho dela que é bonitinho, o pezinho dela 33. Você gosta de peito peludo ou peito pelado? Deixa eu pensar. Pela alta. Um filme que te fez chorar. Ai, gente. Tá acabando. Choro. Nossa, é lindo, né? Gente, acabando. Gente, eu me indebulei também. Eu já assisti duas vezes. Eu já chamei duas vezes. Já assisti cem vezes. Eu vou achar cem vezes. Agora, João, eu queria que você pegasse o seu celular e me mostrasse a última selfie que você fez. Isso está além das minhas habilidades. Ela respondeu por mim. Isso está além das minhas habilidades. Isso está além das minhas habilidades no momento. Certíssima, tá vendo? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não tem uma selfie bonita aí? Não tem nenhuma selfie. Eu não sou de tirar selfies, gente. Eu sou. Nenhuma? Nenhuma. Então vou mostrar uma que eu tirei com você, vai. Já que você não tira, porque eu vou mostrar a minha última selfie. Não tem selfie. Não tem nada aqui. Ela nem mexe no celular, tá aqui. Nem mexo. É, tem pão. Eu vou mostrar a nossa selfie. Pode ser essa? Pode. Pode ser uma dessas. Nossa selfie. Ó, a última selfie da Joelma de hoje. Quem foi a última pessoa que você falou no WhatsApp hoje? Não dá uma badinha aí. Não precisa ficar pensando para inventar. Não, é porque eu sou ruim de cabeça mesmo. Deixa eu ver qual é que eu falei a última vez. Será que foi a Aroldo que eu falei? Quem Aroldo? Meu maquiador. Meu maquiador, meu marido, meu namorado. Não fala isso, porque daí os pretendentes fogem. Não fala isso. Claro, a gente sabe quem é. Tá bom, então o quê? Foi Aroldo? Acho que foi Aroldo. Eu queria que fosse um ricardão, mas tudo bem, então. Obrigada, meu amor, por ter participado dessa brincadeira no meu canal. Espero que vocês tenham gostado. Deem muitos likes, compartilhem. O que mais faz? Toca o sininho. Fala pro pessoal, dá muito like me seguir. Como que é? Não é seguir, né? Eu nem sei se... Eu tô... Se inscrever. Se inscrever! Inscreva-se! Inscreva-se neste canal. É isso aí, no meu. Te espinheiro. Tchau. Agora você pode ver o maluco aí, né? Pode ver o maluco aí, velho?